Você já está morto. O que? É para a mãe! E aí, irmão. Esse negócio da galera só chegar xingando, véi. Nessas ondas, um colega meu parou de jogar LOL por causa dessas ondas. É ele, meu irmão. O LOL é mais tóxico ainda do que eu vi no watch, véi. Ali, New! Não é nada, meu. LOL ganha. LOL ganha de longe mesmo. LOL ganha da porra toda, véi. É foda, véi. É de graça, pô. O jogo gratuito é foda, pô. E aí, na mãe que roda no PC da Xuxa? Eu me lembro de uma galera, uns amigos de um meu. Muito tempo atrás jogando LOL a 20 frames, véi. Fora Yank! Não, Yank está mutado. Fala Yank! Fala Yank! Fala Yank! Fala Yank! Fala Yank! O seu e o de quando está inspirado. Eita! Corre negado! Cadê as armas? Cadê tudo? Cadê tudo? Não tem nada! O meu deus negado... Ah, ele tem pistola aqui, galera. Olha, eu vou jogar agora. Se você fizer barulho aí... Me dá um burro, tá ouvindo? Tô ouvindo não, filho da puta! Pera aí, pera aí, pera aí que você vai ver o que é barulho nessa roda. E aí, galerinha! Abre aí o canal do Gameplay. Vocês vão jogando? Eu tô tentando de fazer o vlog aqui. Fazer as coisas. Fechando aquele jogo bosta do caralho. Quem disse que não tinha Snipe aqui, arrombado? Hein, arrombado? Vai Snipe aqui! Cala a boca, meu irmão. Agora devem desporrada comigo. Ah não! Ah não! Ah não! Ah não! Maluco! O bagulho quebrou aqui! Toma, filho da puta da pistolinha! É na... É na pistolinha! É na pistolinha, senhor lixo! É na pistolinha aqui, caralho! Tomar no cu! Eita, pô, Goku! Mimum! Como é que dropa a arma no chão? Vou te comer. Aquece a mira aí, galera. Vamos... A gente vai jogar uns quick game massa. Eu já batei três, seus puto! Aqui aprendi, aqui... Aqui aprendi, aqui... Isso aqui é... Como é que usa, galera? Achei life! Achei life! Milagre! Socorro, negada! Socorro, negada! Negada! Eu tô precisando usar life. Alguém bota por favor aí. Como usar life no Fortnite? Por favor! É sério! É sério! Eu tô brincando, não! Vai, filho da puta! Como é que usa? É no quê? É não. Fudeu. É não! Sai! Sai! Não! Sai! Isso! Caralho! Tem uma arma no Z, velho! Tá onde? Nossa! Que HSL! Da nega de bazuca morreu ainda! Maluco! Eu vou gravar isso! Tchau! Tchau!